Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar essa corujinha chaveiro para o dia dos professores. Eu vi essa corujinha no canal da Anjo Siqueira, tá? Olha que linda. Querem aprender? Bora lá o passo a passo. Mas antes de irmos ao passo a passo, peço que comentem, compartilhem, deixem um joinha, se inscrevam no canal, acionem o sininho para chegar novas notificações e sigam no meu Instagram, arte.weezy. Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Bora lá o passo a passo. Beijos, até mais. Vamos precisar de vinte e três círculos de seis centímetros, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu já adiantei aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou dobrar ao meio e dobrar ao meio. Agulhinha para baixo. Um, eu gosto de contar aqui os alinhavos, tá? Vai ficar bem certinho, vai não ficar uma maior que a outra. Aí eu fiz os alinhavos. Aí, vou fazer um varalzinho, tá? Então, são feitas de camadas. O primeiro varalzinho, a primeira camada, é cinco pétalas, tá? A montagem é de baixo pra cima. A segunda camada é de seis. Eu coloquei... Cor lisa, tá? Aí vocês podem fazer tudo de uma cor só, ou colorir mais. A segunda camada é seis. Aí eu venho, depois eu vou montar pra vocês. A terceira camada é sete, tá? E a quarta camada é cinco. Então, conta primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? De baixo pra cima. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar cola aqui, ó. Passar cola nessa parte aqui, ó. Assim. Eu vou pegar... A de seis camadas, eu vou pôr aqui, ó. É pra ficar desse jeitinho mesmo, tá? Ó. Aí eu vou vir com a terceira camada, que é sete. Aí eu vou colar aqui. Fazer a mesma coisa, passar cola. Passa a colinha aqui, ó. E é pra deixar sobrando o de baixo, tá? Ó. E... A quarta camadinha. Isso. Que é cinco, tá? Aí vamos passar cola aqui. Aí, vem aqui, ó. É isso, assim, tá? Aí abre um pouquinho. E vai ficar desse jeitinho. Aí aqui, ó, a gente vem e cola aqui, ó. O que não deu certo. O que não colou, aliás. Ó. Cola aqui. Vai ficar esse... Esses degradês aqui, ó. Aí cola aqui. Cola aqui, ó. Já tá ficando bonitinho. Pode fazer de uma cor só, tá bom? Aí vamos reservar. Pra fazer a cabeça, eu peguei um círculo de cinco centímetros e eu vou passar o moldezinho pra vocês. Peguei o círculo. Esse é o moldezinho. Aí que vocês fazem. Dobra no meio. E vem aqui, ó. E corta aqui, ó. Ficou muito pequeno, vai lá e abre mais. A gente pode pegar daqui pra lá, ó. Que é a orelhinha, né? Ó. Ainda não tá bom. Aí arredonda aqui, ó. Aí vai ficar assim. Tá bom? Aí vamos pegar... Passar esse moldezinho no feltro. Ristar. Pega o moldezinho, passa no feltro. Se passar com a caneta... A caneta corta pra dentro do risco, tá? Passar com aquelas canetinhas que apaga, tudo bem. Mas se passar com caneta normal, corta pra dentro do risco. Tá bom? Aí vamos fazer o seguinte. Depois de cortado, eu vou pegar... Esse aqui já tá cortado. Vou passar cola. Bem pouquinho a cola. Se vocês quiserem também costurar, fazer aquele ponto choreado que fala, também dá. Aí passa cola aqui, ó. Aí eu falei bem pouca cola, mas tem pouca aqui não. Tem muita. E vamos colar aqui, ó. Tá? Ó, o meu ficou um pouquinho de caneta. Mas vocês aí em casa, tira tudo, tá? Pra ficar um trabalhinho bem feito. Tá bom? Depois de colado, a gente vem e corta aqui, ó. A parte de cima vai ficar aberta, que é pra gente encher. Vou terminar de colar aqui. E aí, vamos cortar o restante e vamos encher de fibra siliconada. Ó, ficou desse jeito. Pega um pouquinho de fibra siliconada e põe aqui dentro. Bem pouquinho, tá? 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 Ó, aqui ficou descolado. A gente vai lá e passa mais colinha. Ó, desse jeito aqui, tá bom? Aí, vamos fechar isso. Passar cola aqui, ó. Feito isso, vamos... Sei que não colou, gente. Feito isso, nós vamos... Aí, em casa, vocês fazem mais arrumadinho, tá? Arruma direitinho. Vamos colar aqui, ó. Certo? Passa cola aqui, ó. Abre um pouquinho. Passar mais cola aqui, que não colou. Aperta bem. Abre um pouco. E vamos passar aqui, ó. Colar aqui, tá? Passa cola aqui, ó. Desse jeitinho. E vem e cola aqui. Viram? Aí, aqui atrás, fica assim, esquisitinho mesmo. Mas, vocês vão ver só. Desse jeito. Agora, nós vamos fazer o olhinho. O olhinho, eu peguei... Dois círculos, dois... É, dois círculos de feltro, tá? Eu não medi, eu não tenho uma medida. Diminuiu aqui, ficou muito grande. Aí, vai lá, corta. Deve ter aqui um centímetro. Acho que é um centímetro. Se vocês tiverem botão, põe botãozinho. Se tiverem aquele olhinho articulado também, fica da hora. Tá? Como eu não tenho o articulado, eu vou pôr o feltro. Aí, vou pôr um pouquinho de cola aqui. Põe primeiro no meinho. Põe aqui, ó. Porque depois nós vamos pôr aqui o biquinho. E depois que colocar o biquinho, a gente cola o restante do olhinho. Tá? Aqui. Peguei. Essa pérola, meia pérola. Na cor preta. E coloquei aqui, ó. Aqui tem a colinha, mas aí em casa vocês põem a colinha, tá? Pra firmar bem. Põe a cola quente. Ó. Agora nós vamos fazer o biquinho. O biquinho é nada mais, nada menos do que um triângulo. Corta um triângulo. Ó, já tem a pontinha aqui, né? Opa! Já tem uma pontinha aqui. É só cortar aqui, ó. Cortou. Acho que ficou grande. Aí pode fazer isso aqui, ó. Fechar pra cá. Fechar pra cá. Ó. Fecha aqui. Aqui. Corta esse excesso. E vamos pôr aqui, ó. Põe aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento atrás. Pra fazer o acabamento atrás, deixa eu colar aqui, ó. O olhinho que saiu, tá vendo? Tem que passar colinha, gente. Essa colinha que vem nessa pérola, ela não segura. Você viu que já saiu o meu? Faço um pouquinho de cola lá e venho com a pérola aqui, ó. Meia pérola, tá? Assim. Depois que colou o narizinho, a gente vem e termina de colar o olhinho que nem eu falei, tá? Agora, deu. Ó, saindo de novo. Feito isso, nós vamos fazer o acabamento atrás. O acabamento atrás é bem simples também. Vamos pegar, como é um chaveirinho, vamos pegar essa fitinha. Vamos fazer um anelzinho. Assim, ó. E vamos pôr lá atrás na cabecinha. Muita cola. Minha cola tá saindo demais. Aí, eu venho e ponho aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de fibra e vou pôr aqui, ó. Essa cola. E põe um pouquinho de fibra aqui dentro. Já tá quase terminando o nosso chaveirinho. Aí, eu vou fazer o acabamento atrás. O acabamento atrás, eu peguei um círculo de dez centímetros. A linha veio toda a volta. E vou pôr aqui, ó. É um círculo de dez centímetros. Círculo de dez. Eu ponho no papel, porque eu não ponho na descrição, tá? Por isso que eu já marco no papelzinho, tá bom? Aí, a linha veio toda a volta. Fiz um fuchiquinho e eu vou pôr aqui, ó. Venho e coloco aqui. Vou passar cola aqui, ó. E aqui. Venho com o meu fuchico, com a parte franzidinha pra dentro. E aperto aqui, ó. Aí, venho aqui. Faço cola. E arrumo aqui, ó. O meu fuchiquinho. E aqui. Olha que fofinha. Linda, né? Aí, eu vou pôr um lacinho na cabecinha dela. Aqui, ó. Vocês põem o que vocês tiverem. Põe um pouquinho de cola. E aqui, eu ponho um lacinho de fio de juta. Põe uma pérolazinha. E tá pronta a nossa corujinha. E aí? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. De comentar. De deixar um joinha. Certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.